Ora boa pessoal daqui TronodPlace para um vídeo de Brawlhalla mais uma vez com Tomigas24 Assim que ele quiser de Brawlhalla Olá, tudo bem? Ele não me espancou nem nada para eu entrar no vídeo, não, eu não fiz isso Eu sei, parece incrível não Está-me a apontar uma arma à cabeça Parece incrível, não parece, eu sei Portanto Não está, não, não está Não, 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 não... Ah, ok Olha, ok Luciano, Luciano, ok 3, 2, 1 Brawlhalla Já, o pux de toquezinho E por trás? Mas suspende? Não sei se já fiz? Ok Tu não sabes, eu te sei Ah sim E para cima? É isto? Eu vou atuar as teclas assim Não vale a pena Prima Obrigado Ok É... Eu O que é isso? Ok, eu moro ao mesmo Tanto 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 Ele atira tudo o que tem a mão já agora Não atiro, eu não atiro Tanto 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 O que é que é que é que é que é por causa de eu jogar muito com ele, mas não pode dizer que eu nunca sei com quem quer Não há desculpas Tem que pegar igualdade É isso Estou em casa Ok E Ah calma Não há desculpas Não há desculpas Não há desculpas Você não vai ser Eu vou ficar Não há desculpas Ah ok Eu pensei que estava a carregar na tecnologia para variar Portanto eu estava a começar a pegar a kill Não, calma Eu acho que não estou a carregar Ok, eu estou a carregar Eeeh! Ahem! Nossa, oto afloar! Para cima, não é para frente! Tipo! Dove só se olhar tão bom para isso. Uuuu... Confusão. Confusão? Confusão? Estavas a ver o que tu vavas a fazer. Estavas meio perdido. Então. Ui, 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 ui. Ii, Jesus. Hi! Olá, jogada! Ok. E mandaram espadrar o caralho. Oh, f***. E esse que a gente não vai com uma era? E esse que a gente não vai com uma era? Oh, f***. Dominando! Dominando! Vai, 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 vai. O lag! O lag! O lag! O lag! O lag! O lag! Ok. O lag! Ele vai, vai tentar essa técnica de espadar. Mas parece que não é uma técnica. Não, não, não. Oh, shit. Ele está aprendendo. Mas o momento. Não, não. Ok, pontaria. Estou estressando. Eu estou estressando. Ok, eu estou estressando. Olha aí. Ele é inteligente. Ok. Bicho. Ah, eu vi isso para os atacos, não aguento para cima. Ok. Opa, te parece que está a puxar para o Obrar. Fino homem, pá. O coelho está desgraçado. Torna. Isso. Está para trás. Não. 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 Você está assim. Sim. Eu sou muito bom. Eu já passei para um baldezinho deste gajo. Ok, que você lê-se. Vamos à toda a técnica. Ou não. Ok, random? Não, não. Vamos com essa hg. Meu Deus, eu já gastei bem chata. Mas olha, pronto. Pronto, ok. Não, o jogo é hg... Ok. Orin, pronto, está-se bem. Estou random. Espele o que quiseres, filho, vá. Ok. Ai, Jesus. Escolhes essa e sai o maior pior a mim. Já dá para reparar. Mas eu não sei fazer combos com este gajo. O pessoal que sabe fazer combos é bastante chato. Eu não sei fazer combos com este gajo. Aliás, não vou fazer combos com nenhum. É tipo, simplesmente, sabe. Espero que... Pronto, não é. Ok. Ixi, Jesus. Acertar-me, subir o fumo ali à sorte. Ui, meu Deus. Chulac. Ixi, é bom. Vezinho, encuadram umas falhas. Um gajo até... Pensa que vai que lá vai xicaraças. Tipo... É, é bem. E cais, e cais mesmo. Ui, não. Eu ia ver, sabia. Estava a ver o que é que se passava aqui embaixo. Dizia que vão a festa ou lá embaixo. Não. Chegar a vida, eu não soube isso. Acho mesmo foi por causa de uma que está atrapalhado. Seu atrapalhão. Acho mesmo que estou atrapalhão. Eu fiz propósito. Claro, tens de dar alguma moral que se não, não consigo. Alguma vantagem psicológica. Não. Não foi a ideia mais produtiva de sempre? Não, foi um bocadinho. Não, não. Siga. Próximo. Ih, que lança. Isto é que eu tenho que fazer. Faz isto assim. Prima. Isto de um meio que ela. Isto. Desisto, esta é uma duração de uma matéca. Tem. Tome. Ok, eu não sei como eu fiz isto. Mas isto foi engraçado. Ok. Estou-me para ti. Não vou ser tente assim no meio de nada. Tipo isto. Epá. Olá. Não. 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 É. Não. É. Apenha. Ahahahah. Ahahahah. Ok, acho que eu encontrei a minha gajinha. Tirando o facto... ... Tipo... da espada que é um bocado, maricas. Ui! Um risco mesmo. Tudo risco. Vou ver o que é que é, se é uma pedra de meus riscos. Vamos lá. Vou só para baixo. Epa, epa, tava no take-albo. Vou pegar aqui só um bocado. Eee, tem mais vidas, vou ganhar. Eu não sei que faças isso. Isso foi da minha, vá. Estartégias, são estratégias psicológicas. E... Estou recebendo palhaças para o resto todo. Ah, ok. Nope. Não, não. Estou recebendo palhaçado. Estou recebendo palhaçado. Ah... Está bom. Não... Não, tá me servindo. Toma safar um bocadinho melhor Melhor Ok, não sei como é que fiz isto É isso? É para equilibrar o meu primeiro salto da morte É estratégia psicológica É, é estratégia psicológica I need this Adiós O que é? Ah, ah! Ah, ah! Ok O que é isso que essa gajinha era chata? E a tua também, não é a tua. Mas agora quando se começa a dar assim, começa-se a aprender a jogar esta gajinha. Ixi, não. Espera ai, espera ai. Ah, som de fundo, muito bom. Esse som de fundo meia-se. É tipo, eu mutei o micro e portanto ele deve ter dado um bocado de duro. Só um bocado. É de basqueiro. Só um bocado, pá. Vamos ser-me doeste, não é amiga? É só um bocado. Eu não tenho noção de quanto varia que ele faz, porque lá está. Normalmente não costumo mutar um micro nos meus vídeos. Não, não, não. É um bocado, mas... É um bocado. Não está bem. É um bocado, não é um bocado. É um bocado. É um bocado. Rua Limpos Rua 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 Opa Rua G.GG G.G 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 Rua G.G Rua I'm supposed to go to my mother If is back Ok, acabámos aqui isto. Ok pessoal, então acabou a soma bosta, eu só ia conduzir uma soma bosta neste jogo. Porque comei, não é? Porque comei. É, se tu vieses para o Sorda para onde estavas-te a comer no cu, portanto. Pronto, está bem, mas já. Você quer saber se estes jogos são uma porcaria. Mas tu já jogaste o Sorda e ficaste com medo e tens medo de jogar aí onde está bem, portanto, azar. Azar! 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 Azar, azar! Mas azar, mas azar. Mas azar. E acabou um espaço no disco e tal. Isto é quase ao Sorda, então não podes dizer muita coisa. Não é quase, falta um pouco. Em termos de gameplay é quase. Quase, quase. Funciona num estilo de combos. Então, diz tchau amigas. Tchau, paz pessoal. Então, vemo-nos no próximo.